Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fireless Frontier né e já tá aqui sendo feito aqui nossa grande muralha essa sim realmente é uma muralha de pedra né pedra eu tenho tenho madeira tenho lenho suficiente para o inverno tá tudo tranquilo no final do episódio passado eu coloquei os cara aqui para trabalhar mas o que o jogo tá paralisado por quê Porque nós temos uma visita ilustre aqui a ática do clã do ferro veio nos visitar e ela sempre traz o que a gente precisa essa filha da mãe aí ela é especialista em ferramentas né e tudo mais então vou precisar dessas coisas aqui que ela tem só que já tem 19 dias já falta só 19 dias para ir embora na verdade tem outro viajante aqui que é o Plains Rider né ele é um fazendeiro né ele sempre vem de vaca ao preço da vaca do cara 650 fora ainda bem que eu pena que eu não posso vender o gado hein Nossa eu pudesse vender o gado eu arregaçava comprava tudo essas coisas aqui desse cara aqui para vender para outros comerciantes mas tudo bem ele compra argila eu posso vender argila minha argila tá isso aqui agora eu tô usando bem argila né não sei se vale a pena não acho que eu vou transferir a um dinheiro a fechou na ática aqui ó eu posso vender velas ó vela putz a vela arregaço na vela né é muito bom a vela se eu colocar vela para cá confirmar e vem dessas roupas também agora eu tô fabricando né então é minha moeda de troca aí para conseguir ferramentas e coisas que eu ainda não posso na verdade eu já até posso fabricar mas se eu adiantar isso aqui é muito melhor né então vamos transferir isso aqui e vamos transferir um pouco de ouro também já para comprar um transferir uns 2k de ouro para cá para o posto comercial e eu acho que eu já vou iniciar o processo de melhoria do posto comercial né fazendo a melhoria ele vai a capacidade de armazenamento fica aumentada mercadores melhores e mais especializados vão visitar a gente então vai ter item melhor tá e melhora a durabilidade né então acho que eu vou gastar essa grana aí gasta 50 tijolos eu tenho um monte vamos melhorar já agora isso aqui e vamos esperar trazer o material soltei a pausa esperar trazer esse material para cá vamos acelerar aqui no 2x né que tô acostumado já jogando 2x é então mas tem um problema como eu mandei fazer o upgrade eu não consigo movimentar a consigo sim ufa que susto era só clicar aqui no mercadorzinho aqui eu consigo ver o quanto falta tomei um susto agora sei que eu ia ter que cancelar deixa eu até priorizar aqui agora já as entregas e vamos ver aqui se tá trazendo as velas para cá deve tá trazendo tá mostrando ali ó o item está sendo armazenado e os 2k de ouro para cá perfeito tá vindo a vela vamos esperar até ter todo o material ó as roupas já chegaram praticamente todas então pera aí pausa o jogo vamos vender as roupas vendido e vamos vender as velas até quando ela puder pagar meu vender vela é bom demais vender né e é um item que a gente não gasta nada para ter né as colmeias produzem aí a cera e é barato fazer a vela e tem um ótimo preço agora vamos lá eu preciso comprar essas ferramentas pesadas aqui ó dela é eu vou comprar pelo pelo menos acho que umas 5 ferramentas pesadas porque eu preciso construir várias coisas que vão ferramentas pesadas eu acho que uma 5 deve ser o suficiente então vou comprar infelizmente ela não tá vendendo ferro dessa vez eu tenho 17 espadas então acho que eu não preciso comprar mas eu acredito que dessa vez eu vou comprar as cotas de malha porque o preço tá ok o preço dela tá ok aí na cota de de malha então eu vou comprar assim dessa vez tudo que eu puder dá para comprar 10 comprar e transferir pronto muito obrigado ática você mais uma vez salvou a minha vila é vai trazer mais velho na verdade eu posso ainda vender mais vela para ela né vender aqui ó devolve um pouco dessa grana aí ática pronto é vai trazer mais dela ainda mas ela já vai embora que não vai dar tempo não vamos ver se vai dar quatro três dois dois um não vai dar foi embora sobrou só o fazendeiro ele compra roupas tá pagando 17 ele compra argila mas dessa vez eu não vou vender argila tá não vou vender não tô usando bastante argila agora e tipo não tô precisando tanto assim dessa grana não acho que eu só vou transferir o ouro de volta para para o meu armazém global né e comecei continuar agora acumulando recursos que que ele compra argila né para aí ele compra argila não vou vender cerveja tá pagando muito pouco na cerveja não não caramba a besta aqui ó também daria para vender se eu tivesse fabricando mas tudo bem vamos lá solta pausa deixa rolar ó a padaria tá pronta né produzindo já outra padaria aqui embaixo também já tá rolando eu tava pensando fazendo aqui né as carroças aqui é bom ter vários carroceiros mesmo na sua cidade ali porque aí eles vão buscar os itens lá na outra ponta eu acho que o que tá faltando aqui para eu ter uma boa produção de tijolos mesmo aqui é só o carvão mesmo tá vendo ó porque a minha argila já tá toda aqui eu acho que eu já vou fazer aquela transferência agora já deixa eu tirar esse cara daqui que ele não tá trazendo nada para casa fazer aquela transferência já de de carvão e aí eu construo outro lá e ele vai armazenando né vamos abusar dessa mecânica aí só tem 83 achei que até mais mas eu já vou fazer essa transferência já vou transferir para lá que aí gasta esse carvão aqui eu vou fazer no outro fazer isso aqui agora botar aqui ó bimba prioriza e eles rapidinho faz a transferência desse carvão e não precisa de fazer várias viagens o meu minha produção de madeira tá muito boa tá ótimo né tá sobrando material de construção pedra também eu tô retirando uma boa quantidade vamos dar uma olhada nas minas aqui como é que ficou a transferência foi tudo transferido tem material ali no chão mas já eles pegam e as carrocinhas estão arregaçando aí ó tá vendo pegando aqui pedra e o carroceiro vai fazer a retirada dessa pedra tem bastante pedra aqui tem bastante tem bastante tá e aqui a extração de ferro já iniciou ainda não tá construindo ainda vamos priorizar as construções todas prioriza tudo que eles já trazem rapidinho isso aqui para ser construído bom acho que basicamente é isso né o carvão já tá rolando lá eu já priorizei a retirada disso aqui mandar para lá então tá tudo certo vamos lá vamos mexer agora com o que eu eu falei que ia mexer no episódio passado referente a essa minha estocagem de material é para mim ficou claro no jogo né que a água é sua melhor defesa né você se posicionar próxima água quer dizer que você não vai sofrer um ataque vindo pelo menos por enquanto ainda não existe embarcação no jogo né não sei se vai ter tá mas pelo menos por enquanto é se posicionar próximo a água te traz aí vários benefícios acho que eu vou tirar essas cabana do pescador daqui e vou passar para cá em porque eu tinha um bônus de pesca em algum lugar aqui cadê f2 não é f3 não é f4 aqui ó aqui pô 50% eu tenho aqui ó de bônus de pescaria então acho que eu vou tirar um pescador desse vou trazer ele para cá assim depois eu só acerto ali a área que ele vai conseguir pegar os peixes que ele vai ter um bônus aqui nessa área né e aí eu trago também o defumador para casa de fumador mas acho que eu tenho que configurar ele de novo né ele perde as configurações quando muda de lugar mas vou pôr um defumador o zinho aqui do lado também para já pegar esse peixe já perfeito e essas duas cabana do peixe talvez dá para pôr duas aqui né talvez eu consiga dividir apesar que só pega dentro de uma área só esse mais 50% eu vou trazer duas cabanas para cá vai eu vou tentar dividir essa área aqui da melhor maneira possível colocar aqui assim ó duas cabana do pescador aqui certo agora que eu tenho ferramentas pesadas então o significa que eu posso construir quem a forja aqui ó cervejaria já foi plantação perdida para doença tá peraí que eu já vi a forja vai ver ferramentas pesadas na forja vou colocar ela logo aqui na entradinha da cidade é pode já foi aí tem a forja do ferreiro que aí com ele eu posso produzir minhas próprias ferramentas pesadas a olaria eu já fiz e tem aqui o vidraceiro para eu começar né a produzir o vidro do meu próprio vidro que eu vou colocar aqui na entrada da cidade também vou colocar aqui tá E aí com o vidraceiro produzindo vidro a gente vai poder cadê aqui ó serviços não onde que é produção de alimentos aqui ó o prédio do preservador esse cara aqui é o que coloca as frutas né e as verduras em conserva é esse cara aqui que vai ajudar a gente a guardar comida por muito mais tempo então vou colocar o preservador já aqui dentro da cidadela já certo então temos mais três construções aí para serem feitas nesse episódio enquanto isso vai acontecendo eu consigo mudar o teatro para cá e putz perfeito ó ele vai pegar todas as casas ótimo então teatro vai lá para cima né vamos acelerar priorizar aqui essa mudança aqui do teatro que eu quero livrar essa área infelizmente o meu pomar aqui não ficou bem posicionado né quando eu coloquei eu queria fazer de um modo que me ajudasse no momento mas ele acabou me atrapalhando é eu vou tentar transferir essa população de gado para cá e aí depois eu transfiro de novo porque esse aqui tá nível 2 né eu não sei o que vai acontecer se eu transferir direto eu tô com medo de perder esses gado mas é bom que a gente já testa também né vamos lá vamos colocar esse outro gado aqui para cima mano fica legal assim essa essa dispersão aqui vai ficar legal e aí eu faço o pasto do outro gado nessa área aqui de cima porque aqui eu já tenho já um local já próprio para o pasto a fertilizar a fertilização aqui embaixo deve estar lotado já ó ó aqui beleza que que o gado faz né colocar alguns pastos em determinados locais para aumentar a fertilidade da para plantar depois não é uma má ideia né a longo prazo é muito bom fora isso também tem um detalhe aqui do aí a geada eu matou as plantações é do arborista né que o arborista ele tem uma fertilidade diferenciada reparem que tipo quase todos os lugares é bom para plantar as árvores ó tá vendo ó quase todos os lugares é bom para plantar então tipo não tem necessidade realmente de você escolher um lugar específico inclusive uma das dicas é você utilizar áreas de fertilidade baixa né que não são boas para plantar para colocar as árvores porém ó reparem que aqui ó o solo tá tão detonado tão zoado aqui aqui nessa área aqui que nem as árvores normais nascem ó tá lá fica tudo seco aqui em volta então vou transferir esse arborista para cá eu vou trazer ele para cá e aqui eu vou fazer a minha nova área de plantio do arborista né vão plantar eu tô plantando maçã mas é que tipo assim elas têm datas ali é que por exemplo é a macieira a macieira ela é setembro e outubro tá aí o pêssego é junho e agosto e aí a pera é setembro e outubro também tipo não acho que não faz diferença o tipo de planta ou o tipo de fruta que você vai plantar aparentemente é só uma questão estética pelo menos por enquanto então tem uma maçã lá do outro lado eu vou plantar vai vou plantar pêssego agora vamos ver só muda a data de colheita talvez mas as duas aqui são igual na ponta então não entendi muito bem caramba eles transferiram predador avistado vou transferir isso aqui rapidão olha aí corre aí é boa ele não passa pelo muro e agora o que que ele vai tentar fazer vai sumir né Ah ele tá indo atrás de outros village ó que malandro olá some passou direto tá indo atrás de outro né tá atrás desse aqui ó cadê meu caçador pera aí eu vou dar uma pausa aqui qual é meu caçador mais próximo tá batendo carne não fica você vai aqui ó já selecionei você cadê o urso aqui ó bimba pega e você vem para dentro corre cadê meu caçador ó ó onde você vai ela não é ó tá indo atrás ó mudou a direção caramba ele não perde o alvo ó ou perdeu e acho que perdeu ah tá aberto é por aqui então que eles estavam passando tava aberto ó chegou o inverno né vamos tirar os fazendeiros né esquemão manter esse esquema funciona muito bem liberar essa galera aqui ó um mineiro machucou então eu tiro e coloco de novo aí volta normal perfeito é deixa eu tirar os lenhadores daqui ó tem lenhador demais que eu tenho quatro já lá do outro lado um cortador de lenha pode tirar tudo daqui ó né E aí eu vou livrando espaço tá vendo como você vai organizando bem na manhinha não precisa ter pressa mano não precisa querer fazer tudo de uma ó esse save aqui para vocês terem ideia ele tá com mais ou menos cinco horas esse save aqui é tudo que eu trouxe para vocês até agora de conteúdo do jogo tá dentro desse save aqui tá então tipo não tem porquê fazer as coisas com pressa eu consigo limpar isso aqui dessa maneira não não consigo eu tenho que abater uma por uma eu consigo limpar assim também não consigo o que é isso aqui é o gado é o gado acho que eles vão levar o gado para lá de volta ah eu não coloquei o queijeiro né no episódio passado esqueci de pô na verdade eu me distraí e ó queijeiro começar a produzir meu queijinho podia colocar lá próximo das fazendas né acho que não tem problema colocar ele tipo aqui assim ó dessa forma e aí eu faço que faço uma rua que ligaria com a parte de baixo aos poucos eu tô organizando né tá ficando legalzinho ó tão trazendo material para cá vou mais um fazendeiro para trabalhar aqui aqui já tem dois ó tem leite já disponível lá tem bastante tijolos bastante material de construção mano tá eu tô voando no jogo tô voando baixo tudo certo ok 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 beleza vamos lá vamos continuar com as transições aqui então as árvores aqui eu vou ter que tirar uma por uma tá abater para madeira tudo aqui ó essa área aqui ó eu posso construir em cima direto será será que é possível deixa eu ver não não é ó não é essas árvores aquelas são diferenciadas então vou tirar todos aqui para aí que eu já volto pronto coloquei tudo aqui para o abate já né para vai gerar madeira isso aqui para mim é mas tem um detalhe tá quase para virar o ano é sempre muito importante você verificar antes de virar o ano se tem adubo para espalhar nos campos tá porque assim que vira o ano ele já é gasto então aqui eu tô com 73 66 64 esse aqui tá com 54 é o que tá com menos ó vou adicionar adubo aqui e aí não tem mais nada ali para opa tem mais um aqui para adicionar adicionar eu já coloquei nesse aqui ele já fica apagado e aí tem esse de 58 aqui pimba perfeito tá E aí virou o ano já ele já some lá o ícone do adubo e já entra automaticamente isso aqui já na plantação tá lá já foi ó subiu para 62 da fertilidade o adubo zerou na hora sumiu aqui ó acabou tá não precisa estar próximo da fazenda não três animais nasceram tá estourando em só que aqui eu tô sem pasto para esse gado aqui ou então ele ficou aqui embaixo lá ficou aqui embaixo ele não zerou não vou mudar aqui a outra área de pasto e se eu colocasse os dois no mesmo local será que funciona funciona será que dá bom vou tentar vai vou colocar os dois para pastar no mesmo lugar vou usando essa área aqui mais ou menos colocar os dois para pastar aqui solta pausa coloca os fazendeiros de novo para trabalhar aí sobre o 28 pessoas ainda disponíveis para ficar levando itens para cima e para baixo deixa eu colocar um portãozinho aqui tem que ver como é que fica a qualidade do pasto né tem que prestar atenção tá saudável pelo menos por enquanto peraí que tem um ícone aqui ó que que é isso aqui seus animais estão com fome e não se alimentaram situação reduzida em 0% mas eu acho que é porque eu tava trocando o passe de lugar né coletou os impostos muito obrigado colocar aqui ó uma cerquinha aqui do lado aqui do queijeiro e depois eu vou puxar uma rua para cá né meu quartel tá ok tá bem posicionado ó como é que ficou o caramba bicho olha centro comercial ficou top agora show lá ó tão coletando aqui até que deu bastante madeira ficou alguma aqui que não deveria não tá priorizado essa aqui também tá tá priorizada estão removendo tudo então e aí como eu falei eu vou utilizar a água ao meu favor né vou transferir para cá para baixo aqui o meu cofre né os meus armazéns vou trazer para essa parte de baixo aqui e vou tentar isolar o máximo possível aqui eu vou trazer o cofre colocar o peraí deixa o cofre por último trazer o centro comercial não para que tá chegando um comerciante ó peguei no pulo caçando ratos aqui tá bom tá fazendo o serviço dela plantações perdidas para doença qualquer doença deixa eu ver Ah é a doença que dá na ervilha e no eu acho que dá na ervilha e no feijão essa doença doença atual o ídio feijões ervilha trigo sarraceno e cenoura tá 20% a infestação plantação perdida 6% 30% no ápice a dá para deixar chance de propagação a isso aqui é importante tá chance de propagação ela tem 14 por cento de chance de passar para uma plantação adjacente que esteja a 100 metros de distância tá é quanto que é 100 metros de distância Marcelo então eu acho que cada bloco desse daqui são cinco metros eu não tenho certeza depois eu vou é dizer para vocês exatamente tá mas eu acho que é cada bloco desse aqui são 50 metros ó são cinco metros eu tiro isso pela muralha porque aqui na muralha ela diz ali que o custo de os custos são de cinco por metro é são por cinco metros né cada muralha então gasta quatro cada muralha se eu pegar uma muralha e mandar construir dois aqui olha fala que é oito tá então isso quer dizer que aqui são né 10 metros tá então essa doença aqui ela afeta 20 blocos de distância 100 metros eu acho que eu acho que é isso tá eu acho que é isso depois eu posso até confirmar mas eu tenho quase certeza já que é dessa maneira que é calculada a distância no jogo são um quarteirões de cinco e cinco metros tira aqui sim aí boa e aí eu vou continuar me preparando aqui para a próxima invasão né eu preciso fechar minha cidadela ela vai fechar em torno disso aqui ó dessa área aqui tá ela vai fechar aqui vai fechar aqui por cima e essa área que vai ser uma área extremamente segura esse ponto aqui vai ser extremamente seguro deixa eu dar upgrade aqui nessa rua antes que eu esqueça né que ela faz parte aqui do meu layout melhorar ou aqui a gente podia fazer aqui podia fazer um círculo né pra ficar bonito vamos ver ó se eu puxar uma rua daqui desse ponto até ali o 43 saqueadores avistados putz chegou mais um ataque em será que eu tava preparado vamos ver para onde eles estão vindo estão vindo por cima vamos por cima o jogo já me mostrou que eles estão aqui ó e ó e a partir do momento que eles são avistados o jogo já avisa tá eles vão entrar por aqui então eles vão passar na tela diagonal e vão vir direto aqui ó ok o que que você tem aí para mim de bom é o Belder e o outro é quem é o Masuk Silverton esse cara não vinha antes esse cara aqui é novo foi porque eu atualizei ele compra cerveja e vende cerveja ele compra conservas e vende conservas e ele compra velas mas ele tá pagando pouquíssimo na vela meu Deus do céu ó ele vende temperos aí ó ele vende tempero vende vidro tijolos e remédio ele tem 5k de dinheiro o cara tá brabo hein e o trader um aqui ele tá vendendo cestos eu tô precisando de cestos hein ele paga bem no sabão eu tô pouco sabão preciso de mais um cara produzindo sabão vamos transferir esse sabão e tá vindo um ataque eu não tô nem aí né é vamos transferir o sabão não sei o que tá bom Marcelo vamos lá vamos trazer a galera para cá para dentro colocar aqui dois aqui dois aqui eles vão colocar os recursos tá conforme precisar aí eles vão colocar os recursos para dentro e vamos contratar essa galera todo mundo eles vão pegar as armas né vamos lá acho que esse é o último ataque que eu vou sofrer antes de fazer a defesa do jeito que eu quero eu tava pensando se não é possível talvez fazer um corredor polonês no jogo tá você tipo no reward direcionar os cara para onde você quer que eles vão oi tá tem bastante hein tô preocupado mas por que que não estão trazendo para cá peraí eu tenho ferramentas ou não tenho tenho flecha tenho tudo não tenho 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 sim por que que não tá lá traz mais um para cá não preenchido não tá permitindo colocar mais um tá ela se equipou totalmente e vocês estão se equipando ó buscando armas quando eles chegarem aqui os atacantes a gente já vai estar no esquema deixa eu tocar o sino esqueci de tocar o sino boa entraram vamos ver que eles vão aprontar vem que vem vem brabo oia mano ai meu deus toquei o sino gente eu acho que eles vão vir direto para cá peraí deixa eu ver se alguém veio no mercado aparentemente e os meus soldados estão tudo aqui embaixo e Marcelo vamos lá atrás deles para cá e muda o ponto aqui de coleta de soldados muda para cá para frente do centro da cidade aí todo mundo conseguiu pegar arma dessa vez sim se equiparam cota de malha eu acho que eu vou arregaçar esses cara eu tô muito bem equipado ou os caras estão vindo brabo para cima do meu centro da cidade será que eu não tenho ataque suficiente falar ó o pau vai fechar aqui ó deixa eu até diminuir a velocidade aqui que agora o couro vai cantar a guerra sai da frente e caramba os caras estão apanhando ali tá saqueadores mataram um aldeão filha da mãe mata todo mundo ok como é que tá aqui o comerciante ele já foi não foi tá trazendo para cá o sabão eu não mandei não era 500 pode 18 só um monte de coisa três traders agora tem mais um o açougueiro também veio para cá que ele tá vendendo tá vendendo remédio mas tá caro o restante eu tenho tudo ali tá vendendo também salgueiro mas tá muito caro mano isso aqui é inimigo sou eu sou eu saqueadores mataram um aldeão aonde entendi quando eu toco o sino eles entram na na torre não é só no centro da cidade eles entraram na torre também acho que acabou já o ataque né cadê tem um aqui tentando fugir vai morrer morreu morreu bonito tem mais algum então embora eu acho que eles não levaram nada eu acredito que eles se levaram levar pouquíssima coisa eita o raio caiu bem aqui tá vamos desligar peraí sobrou um trader só aqui é o cara que comprava vela 15 dias para ele ir embora esses temperos aqui eles são essenciais né depois mais para frente para poder fazer a última evolução no mercado tem a medicina também que eu ainda não tenho nada de medicina mas eu posso fabricar no boticário né mas para ter o boticário eu preciso desse cara pegar aqui no nível 3 tocar o sino de volta foi contida a ameaça descontrata todo mundo manda todo mundo embora pronto mês que vem eu não vou ter nenhum prejuízo eu eu aparentemente tá valendo a pena tá aparentemente tá valendo a pena fazer isso aqui eu posso estar completamente enganado eu posso estar tomando um baita prejuízo mas o tempo que demora para vir entre um entre um ataque outro é aparentemente eu gasto menos eu não sei se pode vir dois ataques seguidos aí eu me lascaria muito né que eu pago 50 para contratar cada soldado e aí depois eu pago 10 por mês por cada um né então seria o que o equivalente a cinco soldados está sendo pago por mês né só que eu não posso deixar esses caras contratados que eu não posso deixar as torres disponíveis né e cada torre custa oito por isso que eu não posso simplesmente só sair espalhando torre no mapa tá porque a torre tem um custo aí mensal aí de oito por isso que eu tô fazendo dessa maneira atualmente e aparentemente tá funcionando ó para construir os muros de volta aqui ó você pode ir vir aqui no ser aqui ó aqui embaixo aqui deixa somente muros ó nas seleções aqui de somente muros assim que o jogo carregar e aí você seleciona os muros aqui ó bimba e coloca rebuild falar ou upgrade né se você quiser mudar para para muro de pedra de volta tá bom volta velocidade normal do jogo 2x e vamos ver como é que ficou aqui a parte das profissões como é que ficou defasado aqui a coisa morreu um carroceiro põe de volta morreu um caçador põe de volta morreu um fazendeiro põe de volta quer dizer na verdade às vezes nem morreu tá só tá doente depois ele volta vamos tirar aqui eu tô com 10 construtores e 10 os 10 estão trabalhando então vou manter com 10 mesmo dessa maneira e deixa 14 ali quando vier o inverno eu tiro os fazendeiros e aí eles ajudam no restante tá dando muito bom essa estratégia né que eu tô fazendo viu tá dando bom para caramba porque os fazendeiros estão ajudando demais demais vamos lá vamos começar a transferir agora vamos começar pelos pelos depósitos só vou transferir um depósito para a eu tava fazendo alguma coisa aqui que eu ia fazer a rua né peraí vamos lá eu ia fazer isso aqui ó a minha ideia ó vamos ver o que eles levaram a garoto não levaram nada mataram quatro aldeões e destruíram 12 construções deve ser os muros tá um aldeão ficou violento isso aqui é por causa do bar viu é o boteco de guarda que você vai fazer feio não você não vai fazer isso não eu posso tirar a roupa dela não posso deixa eu ver se ela vai automaticamente se curar ali você não vai matar não né a guarda foi lá tentar apartar a briga os dois vão sair na porrada e ela fugiu o cara fugiu é ela que ficou violenta ela ela tá violenta quatro aldeões isso é causado cada cerveja viu a cerveja ao mesmo tempo que ela aumenta o o o entretenimento tem a chance de causar essas baguncinhas aí mas eu acho que não tem problema não acho que é melhor ter a cerveja tá gente consegue lidar com isso aí vou mandar embora esse cara aqui e vamos lá vamos agora focar nisso aqui ó eu quero vamos ver se vai dar certo isso aqui eu quero construir uma rua até aqui mais ou menos tá e aí dessa rua que eu quero fazer um círculo até aqui eu teria que tirar essa rua aqui né mas eu posso fazer assim também aqui dá para fazer o contrário agora será daqui até não dá porque passa dentro de onde eu consigo colocar isso aqui consigo colocar aqui ó vai ficar do lado posso puxar um pouco mais para cima a deixa para lá não gostei não gostei não cancela tudo cancela 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 ok eu acho que eu tenho que fazer esse upgrade aqui né é mas aqui beleza vamos lá inimigo avistado 4 inimigos 5 inimigos avistados ah eu acho que é porque eu neguei o abrigo para os cara que eles vão tentar aprontar aparentemente nada né eles só estão indo embora 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 só espero que eles não causem nada por aí para esse mundão afora né vamos lá eu vou puxar esse cara para cá que é o meu armazém certo aqui vai estar boa parte dos recursos vamos puxar o centro comercial para cá também aqui ao lado dele né e o outro armazém para cá também depois eu tenho que dar upgrade nesses armazéns dá para caber mais coisa ele para cá certo então aqui eu já vou ter os um eu vou fechar isso aqui mais com o muro acho que não acho que nem vai precisar mas eu acho que quando eu for fazer um próximo game play eu vou focar em tentar criar um tipo de corredor polonês para forçar os caras a entrarem por um local eu acho que é possível porque porque por exemplo construções como o tecelão construções como é a casa do oleiro né que faz os a cerâmica é a forja essas são construções que são consideradas de alto valor então os caras podem atacar essas construções aqui sim tá para roubar os itens e eles podem chegar a destruir e aí você toma um prejuízo inclusive deixa eu ver como é que tá aqui a situação das minas acho que deu tudo certo aqui em aparentemente está tudo funcionando só preciso por mais gente aqui ó vou por mais um em cada beleza dois carroceiro como é que eu vou fazer as minhas profissões aqui tem 11 pessoas e um tá doente fazer o que né tá os guardas estão nas torres ainda pronto aí beleza mano deu muito bom comprar aquelas armaduras eu não perdi nenhum soldado ó já transferiram para cá já vou fazer upgrade já nos dois nos dois depósitos melhorar aqui os dois eu acredito que já tá com barril já o máximo vou melhorar aqui também esse aqui certinho como é que que ficou aqui as cabanas de pesca vamos lá vamos acertar aqui ó você vai pescar nessa área aqui pegando 50 por cento a mais assim e você vai pescar nessa área aqui fora da área dele dessa forma beleza ó esse aqui ficou com um rate de pesca de 190 por cento e esse aqui ficou com o rei de pesca de 140 por cento ou seja né é exatamente o rei da pesca né produtividade então ele pesca cinquenta por cento a mais é isso aqui aquele cinquenta por cento estoques de comida abaixo mas já deve tá colher nessa hora né mano os bichos estão arregaçando mesmo fazendo enquanto eles comer aqui 41 ok 79 ok 93 é ok não é de boa é bom que fica sempre bicho aqui em volta aqui os caçador estão caçando tá nessa área eles estão ali ó lá os meus caçadores estão nessa região então tá atraindo os bichos eu tô fazendo meio que de propósito né meio meio muito meio que que é isso aqui loja de cestos mas eu nem tenho eu nem tenho salgueiro mano esses cara aqui estão empregado à toa tira daqui porque eu tenho que fazer o muro da minha cidadela e ele vai passar onde tá essa torre aqui ó eu posso melhorar as torres também depois então vou movimentar as torres já para cá uma torre aqui e outra eu vou fazer mais torres tá por enquanto é só e a outra torre tipo aqui nessa ponta aqui certo eu vou movimentar essas torres aqui também tem muita torre aqui no meio aqui ó mas talvez se eu obrigar esses caras a passarem por aqui seja bom hein vamos ver ver aqui é o cara que fabrica barril eu não sei se precisa de tudo isso de gente não eu acho que vou tirar um desses tá vou desconstruir um desses aqui vou mudar esse cara aqui de lugar que eu fabrico cestos por enquanto eu tô sem salgueiro então posso mandar todo mundo embora passa ele aqui para dentro você que tá fabricando barril pode vir para cá não pode vir para cá não também não também não pode ser aqui então pronto que vai madeira né deixa aqui perto da produção de de madeira teatrão lá no canto lá muito bonito muito bem colocado e já limparam ali estão tirando já esse aqui esse aqui também sai fora vamos acelerar mano eu falei para vocês que uma hora eu arrumar isso aqui pô isso aqui tem o que aqui dentro nevasca ah os caras estão trazendo carvão para cá mano what não é para trazer carvão para cá não vocês tão maluco ok areia tudo bem o minério de ferro não não é aqui o minério de ferro minério de ferro é aqui ó tem que fazer outro curral outro curral aqui para trazer o minério de ferro para cá dessa forma como é que também extração de carvão deixa eu ver tá ok 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 eu só preciso fazer outro curral aqui que eu transferir aquele para lá né de fazer outro curral aqui para ir colocando carvão antes que eu esqueça o problema que tem que vir depois de configurar mano o jogo não não tá ajudando nesse quesito eu já falei no episódio passado a minha maior crítica é com relação exatamente a isso né ó e veio tudo para cá aquele carvão que eu tinha lá e agora eu tenho carvão e os meus tijolos aqui beleza então tá dando certo eu só preciso tomar cuidado é quando eu construo os currais né e os locais de armazenamento né determinado local pode não ser muito bom e aí eu vou fechar aqui a muralha agora já posso fechar essa nevasca não tá deixando eu ver alô Cadê o muro aqui ó puxa esse muro para cá é vou puxar em linha reta mesmo tá e vou levar esse material mais para lá vou levar ele mais para cá trocar um pouco né vou deixar ele aqui no meio termo aqui e aqui do lado de fora que eu faço umas ruas ainda aqui para ajudar na nesse esse leve trás de material passa aqui assim ó tá lá ó tudo bom ó a rua caiu certinho aqui na na saída aqui ó ela pronto perfeito show tá então aqui já tá a primeira fase eles vão tirar isso aqui daqui as carroças a gente tá com problema com as carroças né eu fiz as carroças para ajudar na logística o problema é que tipo eles ficam trazendo material para as carroças eu tenho que ficar tirando um por um aqui é um saco né mano eu vou ter que fazer isso tá não tem jeito de tirar aqui de todas as carroças para eu poder começar a movimentar esse material manualmente ó o que eu vou talvez levar ela para algum lugar específico para fazer coleta de material né porque desse jeito que tá aqui elas não estão servindo de nada para mim mas beleza no próximo episódio a gente continua né já tá dando bom já tô conseguindo transferir para cá já eu queria fazer isso aqui né tava querendo muito fazer essa transferência aqui mas já vai dar bom já beleza gente se vê no próximo episódio soltar pausa que estamos aqui estamos no meio do inverno acho que eu não tirei os fazendeiros né tinha que esquecer valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí